O político mais disputado pelos partidos hoje no Brasil é, sem qualquer sombra de dúvidas, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Horas após anunciar sua saída do DEM, o PSDB fez o convite para ele ingressar na legenda. Maia busca um grupo de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E pelo menos outras duas siglas estão de olho no deputado. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, confirmou que vai deixar o partido em entrevista ao jornal Valor Econômico. O ex-presidente da Câmara dos Deputados disse que o projeto do DEM acabou e que irá para um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O destino de Maia tem sido alvo de especulação nos últimos dias. Até agora, apenas PSL e cidadania mostravam interesse no seu mandato. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou ter convidado o deputado para se filiar ao PSDB. Confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia, minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. A crise aberta com racha na eleição para a Câmara ganhou um novo capítulo depois da entrevista em que Maia disse que falta caráter ao presidente nacional do Democratas, a C.M. Neto, e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Para Maia, ficar contra é legítimo, mas falar uma coisa e fazer outra, não. A resposta também foi dura. Em nota, a C.M. Neto disse que Maia se encastelou no poder e agora demonstra surpreendente descontrole. Caiado acusou Maia de desequilíbrio e classificou a entrevista de indicadora de internação hospitalar. Em nome da bancada, o líder do partido na Câmara, deputado Efraim Filho, defendeu o presidente nacional e disse que a saída de Maia ajudará a pacificar a sigla. Já o novo presidente do Senado tentou colocar panos quentes no assunto. O que eu devo dizer é que eu tenho mais absoluto respeito pelo deputado Rodrigo Maia, desejo boa sorte a ele. Me parece que está relacionada não só a derrota dele e do seu grupo político nas últimas eleições para a presidência da Câmara, mas também é um processo interno do partido, onde estão surgindo novas lideranças, como o prefeito de Salvador, o ACM Neto, que provavelmente será o próximo governador da Bahia, a própria figura do senador Rodrigo Pacheco. Na entrevista, Maia explicou por que não aceitou nenhum dos quase 70 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara disse que ainda não há condições políticas e que iniciar o processo só fortaleceria o presidente. Um novo pedido de afastamento de Bolsonaro foi protocolado hoje. Assinado por oito médicos, o documento acusa Bolsonaro de ter cometido crimes de responsabilidade na gestão da pandemia. Eu acho que o impeachment, nesse momento, é mais uma torcida de alguns setores da sociedade do que propriamente uma possibilidade real. Obrigado. Obrigado.